Olá, boa tarde a todos. O título do nosso trabalho é Por uma Educação Feminista, uma análise da literatura de Shimamudana Gózi Ediche. Foi realizada por minha orientana Ana Luísa Almeida da Silva e pelo professor orientador Marcos da Cruzal de Siqueira, ambos do Instituto Federal de Ilha Solteira. Essa é uma pesquisa de revisão bibliográfica, onde analisamos as seguintes obras da autora Shimamudana Gózi Ediche. Sejamos todos feministas, para educar crianças feministas e o perigo de uma história única. Essas obras abordam questões sobre gênero, feminismo, machismo e o risco de visualizar apenas uma única história. Para a delimitação da nossa pesquisa, optamos por escolher quatro eixos que nos guiariam. A desigualdade de gênero, o alcance nocivo do machismo, tanto para homem quanto para mulheres, a educação binária e os papéis de gênero na sociedade e a importância de discutir uma nova alternativa de uma educação não binária. Dentre esses eixos, há um que eu gostaria de ressaltar, a educação binária. A educação binária na sociedade acaba por ocasionar os papéis de gênero, que nada mais é o que um indivíduo deve fazer com base no seu gênero biológico. Isso acarreta diversas formas de violência para a mulher, tanto física quanto psicológica, quando ela se encontra em uma situação onde seu parceiro conjugal a agride por não ter realizado as tarefas domésticas. A autora nessas obras aborda temáticas que são reflexivas sobre o meio social em que a mulher está inserida e ela também utiliza a educação como uma possibilidade de romper a cultura machista. Para melhor compreensão e análise, a gente optou por analisar separadamente cada um dos livros da autora. Sejamos Todos Feministas é um diálogo sobre os papéis de gênero, onde a autora mostra um contraste da cultura norte-americana, quando ela vai estudar, que é uma cultura patriarcal, e da cultura do seu país de origem, que é matriarcal. Nisso, ela visa identificar na cultura os hábitos que são machistas, para que assim se possa pensar em uma educação que rompa com esses papéis de gênero. Para Educar Crianças Feministas, de 2017, foi o segundo livro analisado. Se trata de uma carta onde a autora envia para sua amiga, e logo no início ela alerta que não deve ser tomada como um manual. Nessa carta, ela indica cuidados que pode são rouper com os hábitos culturais que classificam o indivíduo a partir do sexo biológico. Nesse livro ainda, a autora mostra que a nossa cultura assemelha o sexo com base na cor. O Perigo de uma História Única, de 2019, foi o terceiro livro analisado. A autora ressalta a importância de novas narrativas, uma vez que, quando se há uma única história, ela visa privilegiar e atender os interesses daqueles que estão contando. Com isso, ela também dá a importância de questionar essas narrativas que são dominantes na mídia. Esses livros podem contribuir para o processo educativo, servindo como um orientador em discussões de sala de aula entre docentes e discentes, sobre questões de gênero e costumes machistas que ainda estão enraizados na nossa sociedade. É necessário fazer uma compreensão social quando falamos de colocar esses livros e discutir tais temáticas no ambiente escolar, uma vez que eles podem influenciar os indivíduos que lá estão. Isso é até bom, mas também é um dos iés que os conservadores utilizam para atacar essas novas possibilidades de discutir esses projetos. Por causa da pandemia, não conseguimos colocar em prática o nosso projeto. Vemos na literatura a possibilidade de aproximar a comunidade escolar do movimento feminista, este que questiona a estrutura cultural, social e econômica. Também entendemos que é de difícil acesso na educação por causa da resistência que existe para trabalhar tais temáticas. Em contrapartida a essa resistência que existe de trabalhar tais temáticas no ambiente escolar, é necessário que mais pesquisas como a nossa sejam realizadas para que assim a gente consiga cada vez mais fazer uma sociedade mais equânime. Mas como a gente já diz em seus livros, as nossas ideias de gênero ainda deixam a indesejar, uma vez que há a hierarquização por gênero e os papéis de gênero. A hierarquização social e os papéis de gênero não são um fato biológico, e sim social, estabelecido culturalmente. Assim como a assemelhação do sexo com a cor, quando o menino é azul e a menina é rosa. E com isso a gente vê a importância de utilizar a literatura para discutir essa educação binária usando uma educação feminista. Essas são as referências. Obrigada.